Um poeta desfolha a bandeira E a manhã tropical se inicia Resplandente, cadente, fagueira Nunca longe irá só com alegria Na geleia geral brasileira Que o Jornal do Brasil anuncia É pumba, iê, iê, boi Ano que vem, mês que foi É pumba, iê, iê, iê É a mesma dança, meu boi É pumba, iê, 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 boi Ano que vem, mês que foi É pumba, iê, iê, iê É a mesma dança, meu boi Alegria é a prova dos nove A tristeza, teu porto seguro Minha terra onde o sol é mais limpo E mangueira onde o samba é mais puro Tumbadora na selva selvagem Pindorama, país do futuro É pumba, iê, 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 boi Ano que vem, mês que foi É pumba, iê, iê, iê É a mesma dança, meu boi É pumba, iê, 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 boi Ano que vem, mês que foi É pumba, iê, 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 iê É a mesma dança, meu boi É a mesma dança na sala No canecão, na TV E quem não dança não fala Assiste a tudo e se cala Não vê no meio da sala As relíquias do Brasil Doce mulata malvada Um LP de Sinatra Maracujá, mês de abril Santo barroco baiano Super poder de paisano Formiplaque e céu de anil Três destaques da portela Carne seca na janela Alguém que chora por mim Um carnaval de verdade Hospitaleira, amizade, brutalidade, jardim É pumba, iê, iê, boi Ano que vem, mês que foi É pumba, iê, 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 iê É a mesma dança, meu boi É pumba, iê, iê, boi Ano que vem, mês que foi É pumba, iê, 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 iê É a mesma dança, meu boi Plurialva com dente brejeira Missa e linda Brasil diz bom dia E outra moça também Carolina Da janela examina a folia Salve o lindo pendão dos seus olhos E a saúde que o olhar irradia É pumba, iê, 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 boi Ano que vem, mês que foi É pumba, iê, iê, iê É a mesma dança, meu boi É pumba, iê, 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 boi Ano que vem, mês que foi É pumba, iê, iê, iê É a mesma dança, meu boi Um poeta desbole a bandeira E eu me sinto melhor colorido Pego um jato, viajo, arrebento Com o roteiro do sexto sentido Foz do morro, pilão de concreto Tropicalha, bananas ao vento É pumba, iê, 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 boi Ano que vem, mês que foi É pumba, iê, iê, iê É a mesma dança, meu boi É pumba, iê, 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 boi Ano que vem, mês que foi É pumba, iê, iê, iê É a mesma dança, meu boi É a mesma dança, meu boy É a mesma dança, meu boy